Não é novidade pra ninguém que House of the Dragon é uma adaptação que sofreu diversas mudanças e modificações por parte dos produtores. Algumas delas, como eu já falei aqui no canal, não ficaram nada boas e trouxeram aí algumas incoerências pra série. Porém hoje, galera, eu vou falar bem da série e vou trazer 10 cenas de House of the Dragon que são muito, mas muito melhores que os livros. Cenas que nem tinham tanta relevância assim pra história e que os roteiristas e diretores conseguiram torná-las em cenas espetaculares. Muito mais interessantes aí pros personagens e pra história como um todo. É óbvio, né? Esse vídeo aí vai ter uma cambada de spoiler da primeira temporada da Casa do Dragão e também envolver muito trabalho e pesquisa em fogo e sangue. Então já deixa seu like aí embaixo pra ajudar o voo do dragão e bora pro vídeo. E avisando aí pra vocês que eu não vou falar de cenas que foram adicionadas e inventadas aí pra série, e sim de cenas que foram modificadas com base aí no que já existe nos livros. Vocês já devem saber, né, que House of the Dragon é baseada em fogo e sangue, que é como se fosse um livro de história escrito por um mestre aí em um ésteros, pessoal. Esse livro é bem interessante, é bem completo e conta com muitas páginas que falam aí da primeira parte da história Targaryen. Vocês me perguntam muito isso aqui no canal e eu já aviso, né, que o Martin promete entregar a segunda parte desse livro quando ele terminar de escrever ventos de inverno. Porém, galera, vocês devem saber que o Martin entrou em uma greve recentemente e parou de escrever qualquer coisa. Porque ele descobriu, pessoal, que mais de 90% dos telespectadores aqui do voo do dragão não são inscritos no canal. Ou seja, 9 entre 10 de vocês que me assistem não clicaram ainda no botão de se inscrever. O Martin ficou furioso quando ele soube disso e se você quer que ele volte a escrever os livros, eu preciso reverter esse número. Então ajuda a gente aí embaixo clicando no botão de se inscrever pra somar aí mais inscritos pro voo do dragão, beleza? A coroação da Rhaenyra, pessoal, claramente é uma das cenas mais belas de todo o universo de Game of Thrones. Porém, pessoal, nos livros, esse momento é totalmente diferente. Assim como na série, a Rhaenyra fica sabendo da coroação do irmão dela, o Aegon. Ela acaba entrando em parto e perde a Vicenia, que é a sua filha mais nova com Daemon. No entanto, diferente do que aconteceu em House of the Dragon, o Conselho Negro vem após o parto da Nath Morta. E somente, pessoal, após ela traçar todos os planos pra guerra e decidir enviar o Lúcio e o Jace lá pra ponta da Tempestade e pro norte, que a coroação da Princesa de Dragonstone acontece. E da maneira que ela é descrita em Fogo e Sangue, essa coroação acontece de maneira bem rápida e apressada no dia seguinte após o Conselho. Nos livros, é o Sor Stéphan Darkling quem leva a coroa do Jhaerys lá pra Dragonstone. E aproveitando essa equação, a Rhaenyra é a coroada. Nesse momento, pessoal, em Fogo e Sangue, a Rhaenyra tá muito mais preocupada em se vingar e tomar o trono a qualquer custo. Então, ela nomeia o Jhaerys como seu herdeiro. E declara aí o outro e a Alicent como rebeldes e traidores após receber a coroa. Já em House of the Dragon, pelo menos na minha opinião, pessoal, essa cena é absurdamente melhor. Porque na série, galera, a Rhaenyra tá devastada. Ela acabou de perder o trono, o seu pai e a sua filha. E pra mim, isso é muito mais coerente aí nos livros. A Rhaenyra, nesse momento, na série, tá sem esperança nenhuma. A própria Rhaenyra avisa a ela que ela tem que fugir de Westeros porque o Aegon foi declarado rei e vai atrás dela. E num momento, pessoal, que a coroa chega lá em Dragonstone, é como se fosse uma mensagem do dever que ela precisa cumprir com seu pai e com Westeros. É uma lembrança de tudo aquilo, do trono e da herança que pertencem a ela. Fora, né, a trilha sonora espetacular e a atuação de Emma Darcy e do Matt Smith, nesse momento, são insanas. Eles conseguem, pessoal, transmitir toda a dor e sofrimento apenas com o olhar. E é por isso que eu acho que essa cena é muito melhor daí na série do que nos livros. O Conselho Negro também é outro momento que foi drasticamente mudado em House of the Dragon. Nos livros, pessoal, assim como eu disse, ele acontece logo após a Rhaenyra perder a pequena Vicenia. É quase que uma cena imediata. A Rhaenyra tá muito zangada, com muita raiva e quer o trono dela a qualquer custo. Todos os aliados dela, inclusive a Rhaenyra e o Corlys, estão ao lado da Rhaenyra nesse começo. O que não acontece em House of the Dragon. Na série, pessoal, o Conselho acontece em três partes. A primeira, logo após a Coração da Rhaenyra, onde o Daemon e a Rhaenyra avaliam o seu poder e os primeiros passos que eles vão tomar pra guerra. Na segunda parte, pessoal, acontece depois a cena da ponte, onde a Rhaenyra avalia a proposta dos verdes e é quando o Daemon e ela discutem. Já na terceira, finalmente, a gente tem a união do Corlys e da Rhaenys ao lado dos negros e finalmente são traçados os primeiros passos da guerra. É decidido, então, que o Jace e o Lucy vão levar as mensagens da rainha ao norte e a ponta da tempestade. E assim como eu disse, pessoal, no vídeo dos furos, que era estranho o Corlys não questionar a Rhaenyra sobre o Veimano, seria pior ainda se ele tivesse se unido a ela desde o começo. Eu sei que teve fã dos livros que não gostaram muito disso, porém, pra mim, todo o arco do Corlys e da Rhaenyra foi muito bem desenvolvido e muito melhor que em fogo e sangue. A série acabou deixando tudo mais dramático, mais pesado, diferente dos livros onde todas as decisões são tomadas com base na raiva da Rhaenyra de uma vez só. A morte do Veimano claramente foi um dos momentos mais chocantes da primeira season de House of the Dragon. Afinal, acho que quase todo mundo concorda que ele era um personagem insuportável desde o começo da série. Nem mesmo a Rhaenyra conseguiu ficar do lado dele. Ou o próprio Corlys, assim como a gente viu lá no episódio 10, quando o Serpente Marinha descobre sobre a morte do seu irmão. Acontece, galera, que esse momento é totalmente diferente dos livros. Em Fogo e Sangue, o Veimano começa a espalhar boatos e tentar juntar forças com outros lords ali de Westeros pra tentar tirar a deriva-marca do Luce. Ele não chega a fazer uma reivindicação direta ao Viserys, logo esse julgamento aí que a gente viu na série nunca acontece. No final das contas, o que ocorre mesmo é que a própria Rhaenyra e o Daemon ficam sabendo dessas fofocas e resolvem se vingar do Veimano. O Daemon então, pessoal, captura o irmão do Corlys e leva ele até perto do dragão pra própria Rhaenyra. Então, a princesa de Jorgonstone corta a cabeça do Veimano e dá o corpo dele que sobrou pra Syrax comer. É bem diferente, galera. Afinal, a Rhaenyra dos livros aí também é totalmente oposta da Rhaenyra da série. Eu não chego a achar a versão dos livros ruim, porém não tem como negar que toda a cena lá na Sala do Trono no oitavo episódio é simplesmente espetacular e muito melhor do que qualquer versão que Fogo e Sany apresentou pra gente. A cena do olho por um olho também foi uma das mais impactantes da primeira temporada de House of the Dragon. E como bom fã dos livros, eu posso garantir pra vocês que ela é quase idêntica à versão de Fogo e Sangue. É muito parecida mesmo, com exceção do embate entre a Rhaenyra e a Alicen. Nos livros, galera, a Alicen realmente pede pra ter o olho do Lucy como forma de vingança. O Viserys, assim como a gente viu na série, pede pra que as crianças se abracem e peçam perdão um para as outras. E bem, é realmente isso que elas fazem. O Eamon chega a citar mesmo que foi uma troca justa, afinal ele perdeu um olho por troca de um dragão. E a cena pessoal em Fogo e Sangue acaba aí. E bem, vocês têm que concordar comigo que a ideia da Alicen tentar tirar o olho do Lucellys com as próprias mãos foi muito boa. Eu literalmente pulei do sofá nesse momento, fora que de novo, tanto o Eamon quanto a Oliva dão um show de atuação aqui. Realmente é o que a Rhaenyra disse, a Alicen se esgotou nesse momento e não aguenta mais fingir ser uma pessoa boa, recatada e do lar, assim como ela queria demonstrar-se. É uma cena, além de emocionante, que diz muito sobre as duas personagens. O primeiro episódio de House of the Dragon claramente é um dos que mais sofreu modificações e mudanças pela parte dos ateliças. Basicamente, todo esse episódio aí é uma síntese de aproximadamente 6 anos de história de Fogo e Sangue. E sem dúvidas, é um episódio excelente. Uma das maiores mudanças nesse episódio, pessoal, tá no funeral da Ema, na sua morte e na morte do bebê Bailon, que é o filho do Viserys com ela. Diferente do que a gente viu na série, em Fogo e Sangue, o torneio que a gente assistiu acontece meses antes do parto da Ema. Portanto, pessoal, a Rainha está bem saudável participando lá do torneio como telespectadora, porém nem mesmo estava grávida, até onde sabemos. O Viserys pessoal dos livros, assim como na série, também coloca bastante pressão pra rainha ter um filho, afinal, ela já teve diversos partos com problemas e até agora nunca tinha conseguido gerar um filho homem pra eles. O bebê Bailon acaba sendo a última esperança, porém assim como a gente vê em House of the Dragon, a Ema morre, e o Bailon falece um dia depois. Como vimos, esses eventos são simultâneos, eles acontecem no mesmo dia, tanto o torneio quanto o parto. Fora que o Viserys teve que tomar uma decisão de sacrificar a Ema pela vida do bebê. E tudo isso acaba deixando, pessoal, essa cena muito, muito mais dramática. É sim uma das cenas mais marcantes e trágicas de todo o universo de Game of Thrones, pelo menos na minha opinião. Inclusive, ela foi elogiada por especialistas em partos pelo nível de realismo e autenticidade que foi mostrado em tela. É uma cena que resumiu e sintetizou com perfeição os livros e aumentou 20 vezes mais a carga dramática e por isso, pra mim, ela é extremamente melhor do que em Fogo e Sangue. Aposto que se você leu Fogo e Sangue, não percebeu. Mas a cena que o Eamon monta Vhagar em House of the Dragon é bem diferente dos livros. Sim, pessoal, a cena em si é bem parecida. O que muda aqui, principalmente, são as origens da motivação do Eamon montar dragão em si. Você sabia, por exemplo, que o Viserys Targaryen foi o principal motivo pro príncipe Eamon domar dragão da Lena? Bem, pessoal, na série a gente viu que o Eamon sofre bullying dos Velares e do próprio irmão. Porém, nos livros, pessoal, o Viserys tá preocupado que seu filho não tem dragão nenhum ainda. Diferente do Eamon que já tem a Sunfire, a Halena que tem a Dreamfire e o próprio Daeron que tem a Tessarion, o Eamon tá sozinho sem dragão nenhum. Por isso, pessoal, o Viserys tem a ideia de mandar o Eamon lá pra Dragonstone morar com a Rhaenyra. Afinal, a ilha tem dezenas de ovos de dragão, o que na cabeça do rei vai ajudar o seu filho a conquistar um. É lógico, né, que o Eamon abomina essa ideia e se sente humilhado com a sugestão do Viserys. E na noite do velório da Lena, pessoal, ele sai em busca da Veigar. Assim como na série, pessoal, o Eamon sai de noite escondida em busca da dragão, que nos livros está aí no pátio de Deriva Marca. Porém, ao se aproximar da Veigar, o pequeno Jófio Velário vê o príncipe e começa a gritar pra ele sair de perto dela. O Eamon, então, joga ele contra uma pilha de merda de dragão e sai correndo em direção à Veigar. Ele sobe na dragão rapidamente. E por algum motivo aí que não é descrito bem nos livros, a Veigar arrebenta as correntes e sai voando pelos céus, assim como a gente viu na série. Eu acho, pessoal, que essa cena nos livros também é bem boa, mas não dá pra negar que na série ela ficou muito melhor. Fora que a motivação do Eamon vem desde a infância, desde que ele vivia com os velários lá em Porto Real. Lógico, ela foi muito bem desenvolvida e bem melhor trabalhada. A morte do Viserys é o outro momento que teve mudança aí dos livros pra série. Em Fogo e Sangue, galera, é descrito que o rei brincou por horas com seus netos, os filhos da Halena com Aegon Targaryen. E alegando, pessoal, cansaço, ele dispensou os netos e simplesmente foi aí dormir na sua cama, de onde nunca mais acordou. Bem, é assim que o Viserys acaba morrendo nos livros, né? Ele não tá mal, quase capengando, despedaçado como a gente viu aí em House of the Dragon. Fora tudo isso, essa cena acontece, pessoal, semanas e semanas após o jantar entre verdes e negros que a gente viu também no oitavo episódio. Portanto, acho que a gente precisa concordar aqui que a cena acontecer na mesma noite do jantar, com o Viserys extremamente mal e quase apodrecendo, mal conseguindo falar foi bem mais impactante. Além disso, nos livros a gente não tem a citação da profecia do Aegon, que é algo que foi desenvolvido apenas pra série, assim como eu já falei aqui no canal. Pessoal, eu concordo sim que é bizarro a Halicin cair nessa confusão que o Viserys fez. Mas galera, eu acho genial aí por parte dos roteiristas, ele tá respondendo a Rhaenyra sem perceber que é a Halicin. É algo extremamente sarcástico pensar que a guerra começou por causa disso, de uma profecia que deveria unir Sargenes e o reino, e acabou aí separando e destruindo tudo. Bem, deixa eu a opinião de vocês sobre essa profecia, eu sei que muitos de vocês aí não gostam dela. Por hoje era isso pessoal, não esqueçam do seu like aí embaixo, valeu, até o próximo vídeo e fui!